Gente do céu, hoje eu tô com enjoo, mas um enjoo que eu precisei tomar remédio, mas nunca tinha tomado remédio pra enjoo E eu tomei um dramim quase ainda agora, que eu tô tão enjoada, tão enjoada, meu Deus do céu Tô bem pertinho, vou completar as 19 semanas já, mas o enjoo tá forte, um gosto de nada na boca, sabe? Um gosto de nada na boca, eu não sei explicar, mas não tem gosto de nada, mas é um nojo Ai, chega eu tô me arrepiando direto, direto, sabe, por conta do enjoo Ai Jesus, e é assim que a gente vai começar o vídeo, né, do Diário de Gravidez Eu vou gravar a pura realidade pra vocês hoje, tô aqui, ó, deitada na rede Tava aqui com um caderninho, que tá, eu tô notando as coisas do Charifa, de José Bernardo O menino vai sair pra trabalhar e eu fiquei aqui, ontem eu gravei um vídeo pra vocês De organização da casa, ainda vai entrar no canal Organizei a casa, fiz de tudo ontem, mas hoje eu não tô pra nada, não fiz nada Nem ajeitar a cama, eu não ajeitei, não arrumei a cama Levantei da cama, não arrumei, tá lá a cama bagunçada Eu não vou fazer nada, ai meu Deus Tava aqui deitada, editando o vídeo E agora eu vou gravar esse vídeo aqui de Diário de Gravidez Então vamos comigo Ficou sabendo? Tô buchuda! A gente abri aqui o aplicativo, né, que eu uso esse Gravidez Mais Eu uso também outro aplicativo Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha Hoje nós estamos com 18 semanas e 4 dias, né, de gravidez Vou abrir aqui pra vocês e ver aqui algumas informações, né Seu bebê agora está coberto com vernix Um revestimento protetor branco que protege a pele contra danos no útero Características faciais Seu bebê está parecendo mais com o bebê agora Com braços e pernas proporcionais Camadas de gordura sob a pele E traços faciais bem definidos Órgãos reprodutivos Se o seu filho for uma menina Ela já tem metade de todos os óvulos com os quais nascerá Então é isso O nosso bebêzinho tá assim hoje Olha só, gente, o tamanhinho Ele tá, de acordo com o aplicativo, medindo 15 centímetros, ponto 3, né E pesando 240 gramas, né E de acordo com o aplicativo, né Mas na vida real é diferente Aqui ele só dá uma base, né O nosso juzuzinho está assim Bem gostoso da mamãe E vamos ver o outro aplicativo, tá, gente Agora, Baby Center Eu esqueci até de olhar o tamanho lá Da fruta Mas a gente olha nesse 18 semanas O tamanho do bebê tá do tamanho de Um pimentão, gente Aqui ele tá com 14 centímetros Muda de acordo com cada aplicativo Lá ele tá com 15 centímetros, ponto 3, né E aqui 14 centímetros E o tamanho do bebê Aqui é tamanho de um pimentão Oi, gente Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Me perdoem essa cara Que eu tô muito enjoada Eu já falei pra vocês logo no início do vídeo Eu tô muito Mas muito enjoada Eu cheguei que eu tava dando calor frio aqui direto Ai Mas nunca eu senti esses enjôos Eu tava dizendo Menino velho Será que eu engravidei de novo? Vou fazer esse diário de gravidez Assim com essa cara, gente Super realista Eu vou começar de domingo, tá? Falando de domingo pra cá Domingo a gente teve bastante chuva Muita chuva mesmo O dia inteiro O dia inteiro Desde a madrugada até a noite Foi chuva mesmo Mas foi uma chuvinha tranquila Graças a Deus, sabe? A gente passou o dia deitado Assistindo filme Eu sem coragem Com os enjouzinhos Que dava pra levar E tudo Na segunda-feira Fiz algumas coisas Um almocinho Tudo bem De leve, né? Tava super tranquila Porque a gente tinha feito a faxina Aqui na cozinha Ai eu tava bem tranquila mesmo O menino velho Ele limpou a casa Passou pano Fez de tudo Na terça-feira Eu dei uma varrida Dei um tapa Bem legal na casa Sabe? Ficou bem ajeitadinha Graças a Deus Só ficou faltando a roupa Pra lavar Eu ia lavar Só que como veio Esses enjôos Gente do céu Vocês não tão entendendo Eu imaginei que Eu ia tipo Cada vez que avançasse a gravidez Eu ia melhorar Mas hoje Meu Deus do céu Coloquei até aqui O cesto de roupa suja Na minha frente E eu não tô podendo fazer Eu não ia lavar Essa roupa toda, tá gente? Eu ia lavar As roupas íntimas Ia colocar O que precisa ser colocado De molho Cama, mesa e banho Essas coisas Entendeu? Que precisasse colocar De molho Na água sanitária E no sabão em pó Iria Lavar o resto Dos panos de prato Que estão lá fora De molho Desde a semana passada E eu não consegui Até hoje Até hoje Eu não tô conseguindo Ajeitar essa roupa Mas Deus vai Nos dar força Eu tenho Ultra pra marcar O morfológico Do segundo trimestre A gente economizou Pra fazer particular A gente também vai fazer Essa mesma Ultra Lá No hospital Lá da capital Que eu faço Pré-natal lá Que a médica quer acompanhar De lá De pertinho Temos uma novidade No sábado Eu não falei pra vocês Direito Mas José Já começou a mexer Desde a semana passada Na verdade Eu já comecei Já comecei a sentir ele Mexer Desde a semana 17 De gravidez Porém Nessa semana Eu tô conseguindo Sentir bem mais O menino velho Que é o meu marido Ele colocou a mão assim E sentiu ele mexer Gente Aí ele mexe muito Demais Ele mexe demais 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 Mexe pra lá Mexe pra cá Dá um chutinho aqui Um chutinho acolá Quer dizer Eu falo chutinho Mas é ele mexendo Graças a Deus Graças a Deus Isso é tão bom Gente Tão bom Eu senti ele mexer Agora eu sinto de leve Entendeu Não é nada Tipo Dê um chute aqui Mamãe Bem grande Bem forte Não Não é nada assim Sabe Mas tá cada dia mais Ficando mais forte Porque o tempo vai passando O normal é esse Você sentir cada vez mais forte Hoje o menino velho Na hora que ele foi aplicar A injeção Hoje saiu sangue Nunca saiu sangue Sabe Mas pegou um vasinho E saiu sangue Saiu uma bolinha de sangue Assim Aí eu Ai A coisa que tá acontecendo comigo Que eu já vou percebendo Nesses dois dias É que Já tem dois dias Que eu acordo De nove E alguma coisa Da manhã E no início da gravidez Não era assim Gente Eu não consegui acordar De nove E alguma coisa Da manhã De seis horas Cinco e pouco Seis horas Eu já estava De pé Não sei O que tá acontecendo Mas só sei Que nesses últimos dois dias Eu tô dormindo bastante Bastante mesmo O remédio que eu tomei Pra enjoo Foi draminha hoje Depois de não sei Quantos dias Já Não sei quantas Semanas Sem tomar remédio Pra enjoo Eu vim tomar hoje Conta que tá demais Hoje Mas eu não sei Mas eu não sei O que tá acontecendo Eu tô dormindo melhor Graças a Deus Tô dormindo melhor Meu sono tá melhor Sabe Uma coisa que eu também Tô sentindo É como se eu tivesse feito Abdominal Inferior Da parte inferior De baixo Que eu tô sentindo Bem dolorido Assim sabe No pé da barriga Mas Eu já vi Já conversei até com Tiffany E ela também sentiu isso Né Eu já conversei faz tempo Sabe Ela sentiu isso E É normal Graças a Deus É o útero Né Se esticando Se abrindo Porque o bebê Tá cada dia mais crescendo Então Fica essa dorzinha Como se a gente Tivesse feito abdominal Nem Não estou preocupada Fiz recentemente Alguns exames Novamente Que é Fiz no primeiro trimestre Que é Um hemograma completo Toxoplasmose IgM IgG É Exame de urina Urocultura Que é o mesmo O mesmo não Que é Que é outro exame de urina E deu tudo ok Deu tudo Tudo normal Mostrei pra Enfermeira que me acompanha No pré-natal Daqui Do postinho daqui Da comunidade Que não tá dando normal Desde o primeiro trimestre É só a anemia Que desde o primeiro trimestre Que eu tô com anemia Um pouco de anemia Não é muito Mas deu um pouco alterado Então ela aconselhou Que eu tomasse Dois comprimidos De sulfato ferroso Porque eu passei O primeiro trimestre Todinho Tomando só um comprimido De sulfato ferroso Ela aconselhou Que eu tomasse dois Desta vez Minha comadre Ela deu umas coisinhas Mais coisinhas Para o bebê Tá ali gente Eu só não vou mostrar A vocês Porque tá ali Dentro da caixa Guardado E eu tô muito enjoada Tô muito sem coragem Mas eu prometo Para vocês Que Todos os presentes Que a gente for ganhando Fralda Qualquer coisa Que a gente for ganhando Eu vou gravar um vídeo E vou mostrar A vocês sim Outro dia Tá bom? Quando eu engravidei Eu tava com 65,5 Pesando Né? E agora Eu me assustei Porque Quando eu fui Na última consulta Do pré-natal Eu tava com 74,9 Aí eu Não, não é possível Eu não tô com isso tudo É porque Eu já comi Estou com roupa pesada Vestido longo Essas coisas, né? E tudo pesa E, né? Já tinha bebido água E tudo E aí Hoje Eu pesei Hoje de manhã Então De 65,5 Pra 73,5 Engordei 8 quilos Isso faz parte Da gravidez E agora Eu preciso comer 6 vezes por dia Tenho que comer Bastante proteína Que é pra Ter uma placenta boa Né? Pra ajudar ali Pra o bebê Ficar forte Saudável Graças a Deus Aqui nós temos Ovos caipira Então Todos os dias Eu tô comendo Ovo cozido Todos os dias E com fé em Deus Tudo vai dar certo A prioridade É o bebê Muitas pessoas Chegam e dizem Ai, não exagera Que você vai ficar gorda E depois você vai ficar triste Porque você tá gorda Não, gente Pelo amor de Deus Vamos esquecer isso O que importa É a saúde O bebê Tem que estar bem Eu devo sim Me alimentar A quantidade de vezes Indicada pela médica E comer o que a médica falou Comer saudável Comer bem Pro bebê Pro bebê Ficar forte Agora tem muitas coisas Dentro de mim É retenção de líquido É uma placenta Que tá dentro de mim É um bebê Que eu tenho Dentro de mim É o corpo Que tá mudando São hormônios Que estão dentro de mim Que quando eu tiver Eu vou perder Eu vou perder uma certa Quantidade de peso Lógico Depois A gente corre Atrás do prejuízo Eu sei que muitas pessoas Vão dizer Ai, mas não é assim Depois correr atrás do prejuízo Isso é um pecado É um pecado Você não querer Ai, não quero ter filhos Porque eu vou ficar gorda Ai, vai estragar Isso é um pecado Mortal Gente, pelo amor de Deus Não tô neurótica Com esse negócio de peso E eu aconselho também Vocês mamães Que estão grávidas Não ficar neurótica Com isso Queiram sim ter filhos Filhos São bênçãos do Senhor Cuide bem Da sua saúde Tá aqui minha barriguinha De 18 semanas E 4 dias Ó De frente E de lado Agora eu vou tirar aqui Pra vocês verem Ai, gente Outra coisa que surgiu Que apareceu Em mim Foi Essa linha Aqui, ó Eu já tinha Porém Eu estava ansiosa Tipo As grávidas Sempre aparecem A minha menina Não apareceu ainda Se eu não me engano Foi ontem Que eu vi Essa linhazinha aqui, ó É a linha negra Né Que o povo fala A linha negra Apareceu Aqui E já tá subindo Pra cá Ó Vocês conseguem enxergar? Ó Eu consigo enxergar Bem direitinho, gente Já tá subindo Ela tá subindo aqui, ó Tá vendo? Tá aqui o nosso Ninizinho gostoso Da mãe Olha Olha Mas nós já estamos No quinto mês Né, gente De gravidez Falta só Fechar O quinto mês Que é com 20 semaninhas Que tudo seja Da permissão de Deus Né Eu vou ter sim Mais filhos Mas é isso Nossa barriguinha Está aqui Os meus seios Estão doendo Bastante, gente Ontem Tava dando Aquelas pontadinhas Parecia que era Agulha, sabe? Entrando Eles estão Enormes E vai crescer mais, né? Porque daqui pra nove meses A partezinha marrom Grossa Bem Consistente Mesmo, sabe? É diferente De Quando você Mulher Não está grávida Mas cuidar do meu cabelo Tá muito Muito difícil O que eu faço É só lavar com shampoo Pra pentear Passar um creme Pra pentear Nas pontas Eu passo reparador de ponta Vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu amo Cuidar do meu cabelo Hidratar Humectar Mas é só uma paz, né, gente? Vai passar Quando eu tiver com o nenenzinho Aqui nos braços Tudo já está valendo a pena E quando eu olhar assim Pro rostinho dele Meu Deus do céu Vai valer muito a pena Eu tô muito chorona Qualquer coisa Que eu esteja assistindo Pode ser uma coisa Que tipo Não tem muito Nada a ver Pra você se derreter chorando Meus olhos já enchem de lágrimas E eu me seguro Às vezes Porque eu tô do lado Do menino velho Do lado do meu marido Se eu sinto raiva Eu fico querendo chorar Se eu tô estressada Eu quero chorar Agora eu tava lembrando Do nenenzinho No colo da gente Já deu a vontade de chorar Obrigada mesmo De coração Por ter assistido E ter ficado até o final Um beijo Que Deus abençoe E todos vocês E se Deus quiser Até o próximo vídeo Tchau